Música 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 Eu sou muito grande! Como é? Eu sempre recebo meu primeiro número de trás! Eu sempre recebo seu pai! Eu não acredito que você recebe meu primeiro número! Eu sempre recebo meu grande cara! Eu sempre recebo meu pai! Eu sempre recebo meu pai! Ok, então eu vou perguntar uma pergunta! Então, pai, me lembro! Você é uma pessoa grande? Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Eu primeiro me lembro de todos, e depois eu falo! Tchau, tchau, tchau!